There's a place downtown where the freaks are coming around It's a wall in the wall, it's a dirty people wall Tive uma ideia às três da manhã, assistindo Netflix Pra fanartis pornográficas, explicitas fanfics Eles dão um belo casal, eu não resisto não Mesmo que não se conheçam Eu não ligo, eu tipo, eu não ligo Sei que eles são irmãos, mas eu acho que tem algo mais Se ela não tivesse namorado, estaria com esse rapaz Cena 3, episódio 4, viu como eles te olharam No inceste não é tão errado, eu não ligo Eu tipo, eu não ligo Você é tipo real, eu tipo espacial E erra de chips que tal, se odeia legal Meus casais não gostam e não vai se ferrar No ATP eu mando, ainda chipando Eu tipo Eu tipo Dizem que não sou gays, mas sabe, eu duvido disso Não pode ser só um romance que escreveu isso Na segunda temporada, eu subi, desde o claro está Não diga pra eu ficar calma Eu não ligo Eu tipo Eu não ligo Eu tipo, eu tipo Você é tipo real, eu tipo espacial Guerra de chips que tal, se odeia legal Meus casais não gostam e não vai se ferrar No ATP eu mando, ainda chipando Eu tipo Eu tipo Eu não ligo Eu tipo Eu não ligo Eu tipo, eu tipo Eu não ligo